Que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando Folhas secas pelo chão Esse luar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar lá do sertão Não há, oh gente, oh não, luar Como esse no septão Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão E a gente pega na viola que poteia E a canção é a lua cheia No do aceio do coração Não há, oh gente, oh não, luar Como esse no septão Não há, oh gente, oh não, luar Como esse no septão A gente fria dessa terra sem poesia Não se importa com essa lua Nem faz caso do luar Enquanto a onça lá na verde capoeira Leva uma hora inteira Leva uma hora inteira Vendo a lua meditar Não há, oh gente, oh não, luar Como esse no septão Não há, oh gente, oh não, luar Como esse no septão Lua, ou luar Como esse no septão Música